Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para você, professor Bruno, com mais questões inéditas sobre a lei de improbidade administrativa e hoje eu trouxe, separei três questões sobre temas que estarão presentes em sua prova, que trata sobre declaração de bens. As questões vão girar em torno disso. Antes disso, eu gostaria de pedir que vocês curtissem o vídeo, inscrevessem também no canal, me seguissem no Instagram, arroba professor Bruno Eleitoral. Bora para a primeira questão de hoje? Então vamos lá, primeira questãozinha de número 36, seguindo a nossa sequência, vejam, a nomeação e também a posse de agente público, então tanto a nomeação quanto a posse de agente público, ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. E aí, o que vocês acham? Será que a lei de improbidade traz essa exigência? De fato, ela traz, mas temos um problema. O artigo que vai tratar deste assunto, pessoal, é o artigo 13 da nova lei de improbidade administrativa, tá? Então, vamos anotar aqui, artigo 13. E o artigo 13 fala que a... que quando a gente fala de condicionar a apresentação da declaração do imposto de renda, isso vai ser quando? Vai ser com a nomeação, como aqui colocou, né? A nomeação e a posse de agente público? Não. E sim, será a posse e o exercício. Anote aí, vamos anotar aqui. Posse e exercício de agente público é que ficam condicionados à apresentação da declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, ok? Então, a questão 36 está incorreta. Não é nomeação e posse, veja que pode ser aí um peguinha na hora da prova, tá bom? 37. A declaração de bem será atualizada semestralmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. A atualização, ela não é semestral, a atualização, ela é anual. Então, são dois momentos. Anualmente e sempre que o agente público deixa o exercício do mandato, emprego, cargo ou função, também tem que atualizar a declaração de bens. Então, questão de número 37, diz que é semestralmente, mas não. É anualmente, ok? Questão 37 também está errada. Artigo número 13, parágrafo 2º. Vamos agora para a questão 38. Será apenado com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração de bens dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa? Olha só o peguinha de prova. Antes da lei de improbidade, da nova lei, era de fato apenado com demissão a bem do serviço público. É uma demissão, vamos dizer, especial. Mas agora não. Houve uma atenuação, né? Agora, se ele se recusa a prestar declaração de bens, nós teremos a pena de demissão e não demissão a bem do serviço público, que são penas distintas. Então, a pena é de demissão. Essa foi uma das alterações. Tá bom? Errada também a questão de número 38. O artigo é o 13 e o parágrafo é o 3º. Certinho? Beleza? Ficamos por aqui, então. A gente retorna. Ainda nós temos aí alguns artigos para tratar, para virar questão. A gente se vê. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri